Olá, meninos e meninos! Eu estou aqui para falar uma coisa super legal para vocês. Eu ganhei um dinheirinho de presente. E daí eu fui juntando, 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 juntando. E agora eu vou no shopping comprar um brinquedo novo para mim! Se você quer ver qual é o brinquedo, assiste o vídeo até o final. Vem comigo! Agora eu cheguei aqui no shopping. Vou escolher um brinquedo. Ai, que legal! Tem uma doela e a Isabela do Compre de um resgate. Eu já vi com uma boneca. Eu já vi com um pedido aqui na cadeia. Eu já vi com uma aqui na cabeça. Olha que linda! Ela é a Manoela. Ai, que beijinha mais lindinha! Você é uma boteca linda! Essa aqui também é muito linda. Eu acho que eu vou querer uma baby like. E agora? Como escolhe? São todas tão fofas! Ai, que beijinha linda! Olha, ela coloca o dedinho na boca! Eu acho que ela também... A minha amiga, ela tem uma dessa. E olha, ela também coloca o dedinho do pé. Olha que nojinho! O dedinho é do pé! Não sei ainda qual eu vou escolher. Ai, essa aqui também é muito linda! Olá, mamãe! Ai, que linda! Ela fala! Olá! Vamos ver! Ai, a calcinha dela brilha! Olhem! Ah, que linda! Pode trocar a linda brilha! Que linda! Que linda! Eu gostei dessa também, mas eu vou ficar com a Maria Live. Foi essa daqui que eu escolhi. Olha, a festa do pijama. Aqui em cima está escrito duas roupinhas. Uma para o dia, outra para a noite. Obrigada! Ai, que pesado! Ah, não! Eu estou aqui na lenda. Olá! Então, vamos para a casa triste e tranquilo! Então, meninas e meninos, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Não se esqueça de estrofé aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não se esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário. Você gosta que eu grave vídeos comprando brinquedos, fazendo comprinhas? Inscreva aqui embaixo, sim ou não. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Super beijo!